Ô Simbora, cê porra do teu marão, hein? Eu tava puxando o meu som E os homens me parou Eu tava puxando o meu som Os homens me parou Seu pata deixeu ir e a banda já chegou Seu pata deixeu ir e a banda já chegou Simbora! Essa é do Luciano Guicão, hein? Compositor das multidões Simbora, Guicão! Meu parceiro Pretinho Balbi do Rio Grande do Évoa Aquele abraço, hein? Eu tava puxando o meu som E os homens me parou Eu tava puxando o meu som Os homens me parou Seu pata deixeu ir e a banda já chegou Seu pata deixeu ir e a banda já chegou A galera me espera Querendo dançar A mulherada tá louca Quer beijar na boca e eu não posso passar A galera me espera A mulherada tá louca Quer beijar na boca e eu não posso passar Simbora! 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 Olha, libera, 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 libera esse som que eu quero dançar Libera, 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 libera seu pata que eu quero passar Libera, 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 libera esse som que eu quero dançar Libera, 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 libera seu guarda Mas quando eu começo a dançar Eu sou namorador, eu sou paquerador Eu chego no forró, eu nunca ando só Sempre acompanhado com a mulher pra todo lado Eu não sou de ninguém, me chamam de safado Eu sou namorador, eu sou paquerador Eu chego no forró, eu nunca ando só Sempre acompanhado com a mulher pra todo lado Eu não sou de ninguém, me chamam de safado Mas quando eu começo a dançar Elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas Ei gatinha, vem dançar com a pisadinha Ei gatinha, vem dançar na pisadinha O som da pisadinha, pisadinha, gritarinha Ei gatinha, vem dançar com a pisadinha Ei gatinha, vem dançar com a pisadinha Ei gatinha, vem dançar com a pisadinha O som da pisadinha Vai, vai, vai Vai, vai, vai Me apaixonei, me apaixonei Assim que eu te vi logo me apaixonei Me apaixonei, me apaixonei Assim que eu te vi logo me apaixonei Me apaixonei, me apaixonei Se tem um risco eu bebo Se tem cachaça eu bebo Tem doido e fica bebo Pra mim tudo é bom O bicho doido é bebo Vai misturando tudo Enquanto houver dinheiro Vem perturbando o garçom Se tem um risco eu bebo Se tem cachaça eu bebo Tem doido e fica bebo Pra mim tudo é bom O bicho doido é bebo O bar quase fechando E ele ainda pede Uma cerveja pra lavar Simão! Eu sou o rei da putaria Depois que eu chego da farra Depois que eu dou a primeira Não tem hora pra acabar Todo bar que eu chego Eu ligo o som do carro Eu sento numa mesa e chamo o garçom Eu peço uma bebida Acendo com cigarro E a mulherada Que vai ficando bom Se tem um risco eu bebo Se tem cachaça eu bebo Tem doido e fica bebo Pra mim tudo é bom O bicho doido é bebo Vai misturando tudo Enquanto houver dinheiro Vai perturbando o garçom Se tem um risco eu bebo Se tem cachaça eu bebo Tem doido e fica bebo Pra mim tudo é bom O bicho doido é bebo O bar quase fechando E ele ainda pede Uma cerveja pra lavar Cerveja pra lavar Cerveja pra lavar Todo bar que eu chego A saideira é pra lavar Cerveja pra lavar Uma cerveja pra lavar Todo bar que eu chego A saideira Uma cerveja pra lavar Cerveja pra lavar Todo bar que eu chego A saideira Uma cerveja pra lavar Cerveja pra lavar Todo bar E liga o paredão, bota pra torar Gastei põe 15 mil, nenhum real pode tocar E liga o paredão, bota pra torar Gastei põe 15 mil, nenhum real pode tocar 40 cornetas, 12 subão, 40 bateria O meu carro tava no chão 40 cornetas, 12 subão, 40 bateria O meu carro tava no chão Juntei minha mesa, eu deixei até De me divertir Quando me denunciaram, aí eu fui mozada Para de tocar aí, para de tocar aí, para de tocar E os homens, para de tocar aí E os homens, para de tocar aí Essa aqui é do Kikão E liga o paredão, bota pra torar Gastei põe 15 mil, nenhum real pode tocar E liga o paredão, bota pra torar Gastei foi 15 mil, nenhum réu pode tocar E ligo o paredão e bota pra morar Gastei foi 15 mil, nenhum réu pode tocar E ligo o paredão e bota pra morar Gastei foi 15 mil Olha que aqui na minha banda o saboneiro pra tocar O solo da sambona tem que sair no penhar Desculpa, metalera, vá limpar, descansar Tá na rola da sambona começar a trabalhar Não, não é assim que o povo quer dançar Não é assim que o povo quer dançar Olha samboneiro, vou te desafiar E vem o solo aí, o povo balançar Tem que ser duas notas, tem que improvisar Tá na hora da sambona começar a trabalhar Carretinha, Fretinho, Palme E minha produções e evento Máquina 16, cervejaria do Barba Simbora, simbora Forró do Camarão, hein Vai Olha meu parceiro, para o fogos O solo tem que ser bom, o povo balançar Vem o parceiro Robert Mercadinho, Mário Branco, Nessa de Nova Bora, Giovanni Financeira Simbora Forró do Camarão, hein Vai E quando tu balança, dar o nó na minha pança Quando tu balança, dar o nó na minha pança Quando tu balança, dar o nó na minha pança E quando tu balança, dar o nó na minha pança Mas o gado entrando e o fole gemendo A poeira subindo e o suor descendo Quem já tava dentro já tava querendo E eu cambaleando, ia te dizendo Quando tu balança, dar o nó na minha pança E quando tu balança, dar o nó na minha pança Quando tu balança, dar o nó na minha pança Quando tu balança, dar o nó na minha pança A barra fechada e eu naquele jogo Tava me esquentando mesmo sem ter fogo Bati a palma de perna fechada Como quem atira, hein Não sabe nada E quando tu balança, dar o nó na minha pança Quando tu balança dar o nó na minha pança Quando tu balança dar o nó na minha pança E quando tu balança dar o nó Eu tô bebendo e tô pagando, quero uma bebida agora Me faça essa caridade, garçom, não quero demora Bebida quente com uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, vou correr na vaquejada Bebendo e tô pagando, quero uma bebida agora Faz essa caridade, seu garçom, quero demora Uma bebida quente com uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, vou correr na vaquejada Uma mulher bonita que sai pra dançar porró Pra nós não se atracar, que é pra eu não ficar só Garçom, vem aí, pressa, vem correndo por vontade Vem trazer logo essa cachaça, me faça essa caridade Ei, garçom, tô morrendo de vontade 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 Ei, garçom, me faça essa caridade Ei, garçom, tô morrendo de vontade Ei, garçom, me faça essa caridade 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 E olha o furo teu e pico Tu merece esse gatinho Te taco no chão Eu te taco no chão Eu te taco no chão Eu te dei uma olhada Você deu duas risadas E depois correu E depois correu E depois correu Puxa o boy samboteiro pra dançar porró Que eu racha, se é puto, eu arrocho o nó Isso é o camarão Mochando pra rapazinhada como se faz um porró Puta que pariu Feito de quatro cachaça misturada com os neve Só pra ir para o porró E só pra ir para o porró E só pra ir para o porró Eu te dei uma olhada Você deu duas risadas E depois correu E depois correu E depois correu Puxa o boy samboteiro pra dançar porró Eu não sou filho de uma égua pra dançar só Isso é o camarão Mochando pra rapazinhada como se faz um porró Essa vai tocar No paredão do Juazeiro, hein? Vai, dinheiro, bota pra tocar A festa tava boa na casa do velho Nácio Não havia embaraço, todo mundo a balançar O sanfoneiro, a sambona, castigando E machucando os oito pais sem parar O velho Nácio que era o dono do salão Fazia exibição para o povo apreciar Todo mundo querendo imitar o velho Porque o velho era o melhor do balançar Todo mundo balançava com o velho E todo mundo com o velho a balançar Todo mundo balançava com o velho E todo mundo com o velho a balançar Já era madrugada e o porró continuava De todo canto chegava a gente para apreciar O balançado e o velho na sua fazia Ninguém podia ficar olhando sem parar Mas de repente apagaram o lampião Foi grande a confusão naquele lugar Todo mundo querendo imitar o velho Porque o velho era o melhor do balançar Todo mundo balançava com o velho E todo mundo com o velho a balançar Todo mundo com o velho a balançar Distribuidora Luan Simão Forró do Camarão Cervejaria do Barba Cidade 9 do Naleste A melhor cervejaria de Manaus Agora ficou bom Agora tá bonito Chegou o Chico rolando Forró do Zé Piquito Agora ficou bom Agora tá bonito Chegou o Chico rolando Forró do Zé Piquito O Chico rolando é um velho assanhado Se tem mulher bonita O velho já tá de lado Quando ele chega Todo mundo dá grita Que chegou o Chico rolando Forró do Zé Piquito Agora ficou bom Agora tá bonito Chegou o Chico rolando Forró do Zé Piquito Agora ficou bom Agora tá bonita Que chegou o Chico rolando Forró do Zé Piquito Vai! Estoura essa aqui Baredão Fletinho Bob Rio Preto da Air Vem! Balneário do Gonzagão Duda Semi Joia Bora aí, Dano Bora Duda Duduzão Veículos Quem não aguenta que corra Corra, 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 corra Do meu paredão Quem não aguenta que corra Corra, corra Nessa zorra Eu vou botar pressão Duda Semi Joia Duduzão Veículos Bora meu parceiro Jôsse Jôsse da Sky E a galera tá no posto Ouvindo som Carango equipado Que duelo bom Galera tá no posto Ouvindo som Carango equipado Que duelo bom Não vem com teu fone furado Tweet queimado Pode ir pra lá Não vem tocando ilusão Se no teu paredão Não toca o camarão Pode desligar Quem não aguenta que corra Corra, corra, corra Do meu paredão Quem não aguenta que corra Corra, corra Nessa porra Eu vou botar pressão O TVT do Camarão E no deserto do Saara eu procuro um grande amor Uma mulher cheirosa, tão linda como a flor Cabelos ao vento e um corpinho bronzeado Pele macia, cheirando a pecado E saiba amar, me enfeitiçar Me beija bem quente Vem me seduzindo na dança do vento Na dança do vento, na dança do vento Na dança do vento, na dança do vento Na dança do vento, na dança do vento Na dança do vento Eu sou seu calife, você é meu da lista Seu jeito de mulher com o corpinho de menina Seu bronzeado do jeito envolvente Vem me seduzindo na dança do vento Na dança do vento, na dança do vento Chegou a hora de pavar o meu veneno Chegou a hora de pavar o meu veneno Tô todo me tremendo Tô todo me tremendo Tô todo me tremendo Tô todo me tremendo E abre o som do porta-mala, bota a gata pra dançar Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar Sai da frente rapaz, da frente rapaz Quando essa banda toca todo mundo vai atrás Sai da frente rapaz, sai da frente rapaz Quando essa banda toca todo mundo vai atrás Fiquei sabendo que a galera agitou Quando essa banda toca todo mundo grita Música E quando, quando, quando é Que a gente vai dar um rolé E demorou, então já é E quando, quando é Que essa mina quer Essa ripa da rolé Demorou, então já é E quando, quando, quando é Que a gente vai dar um rolé Demorou, então já é E quando, quando é Que essa mina quer Sair pra dar rolé Demorou, então já é Tô sem noção Meu coração Dispara quando ela começa a dançar Tô sem noção Meu coração Dispara quando ela começa a dançar Louco, completamente louco Completamente louco Se der bobeira eu vou te pegar Louco, completamente louco Completamente louco Se der bobeira eu vou te pegar E quando, quando, quando é Que a gente vai dar um rolé Demorou, então já é E quando, quando é Que essa mina quer Essa ripa da rolé Demorou, então já é E quando, quando, quando é Que a gente vai dar um rolé Demorou, então já é E quando, quando é Que essa mina quer Essa ripa da rolé Demorou, então já é Eu era feio Agora eu tenho um carro 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 Agora eu tenho um carro Eu era feio Agora eu tenho um carro Agora eu tenho um carro Cervejaria do Barba E minha condução e servido Para Matheus Balneário do Gonzagão E M Estúdio Balneário, banho de cascata Olha que eu tô apaixonado Pensando em você Você me deixou Um dia sofrer Agora que te achei Nunca vou te largar Você da minha vida Em primeiro lugar Eu tô apaixonado Pensando em você Você me deixou Um dia sofrer Agora que te achei Nunca vou te largar Você da minha vida Em primeiro lugar Eu quero só você Todinha pra mim Eu quero só você Gostosinha assim Eu quero só você Todinha pra mim Eu quero só você Safadinha assim Só pra fazer o Tchê 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 T Forró do Câmara! Simba! A sua amiga veio me falar logo depois E você foi desabafar sobre nós dois E o passatempo dele é fazer raiva e o meu era fazer amor Na minha cama dormia pelada e na dele meio cobertor É que com ele você tenta comigo, cê chega e senta, tá com saudade de mim E ele não aguenta, sabe que comigo até um tapé é diferente De Jó Marca na tua bunda e o seu corpo É que com ele você tenta comigo, cê chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta, sabe que comigo até um tapé é diferente De Jó Marca na tua bunda e o teu corpo quente O passatempo dele é fazer raiva e o meu era fazer amor Na minha cama dormia pelada e na dele meio cobertor É que com ele você tenta comigo, cê chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta, sabe que comigo até um tapé é diferente De Jó Marca na tua bunda e o seu corpo É que com ele você tenta comigo, cê chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta, sabe que comigo até um tapé é diferente De Jó Marca na tua bunda e o teu corpo quente Oh, 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 oh Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Bota retratos e quadros, tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de jogar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de jogar meu celular na parede Após sinal, deixe seu recado Após sinal, deixe seu recado É que eu escuto quando ligo pra ela Após sinal, deixe seu recado Após sinal, deixe seu recado É que eu escuto Quando ligo pra ela Bora meu parceiro Máquina do 16, hein? E minha conduções e eventos DM Estúdio Nadinha Santos Design Abandonado dentro de um apartamento Ociedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Bota retratos e quadros, tudo quebrado É o que tá dentro Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de jogar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de jogar meu celular na parede Após sinal, deixe seu recado Após sinal, deixe seu recado É que eu escuto Quando ligo pra ela Após sinal, deixe seu recado Após sinal, deixe seu recado É que eu escuto Quando ligo pra ela Forró do camarão ao vivo Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Eu sei que já é tarde Rotei a cidade Mas você insiste esconder Responde essas mensagens Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo da boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro aqui te deixa louca Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa Ai cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro aqui te deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Eu sei que já é tarde Rotei a cidade Mas você insiste esconder Responde essas mensagens Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro aqui te deixa louca Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa Ai cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro aqui te deixa louca Duda, cê me joia Bora, Ítalo Bora, Duda Sim, ó Meu pedaço de pecado De corpo rolado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do teu lado E falar no ouvido Que tu é a coisa mais linda Um pedaço da vida De felicidade Vem matar logo o desejo Fazer só aquele filho de verdade Meu pedaço de pecado De corpo rolado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do teu lado E falar no ouvido Que tu é a coisa mais linda Um pedaço da vida De felicidade Vem matar logo o desejo Fazer só aquele filho de verdade Vem matar logo o desejo Porque quando eu te vejo Matou a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meio Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meio Meio pedaço de pecado De corpo rolado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do teu lado E falar do ouvido Que tu é a coisa mais linda Um pedaço da vida De felicidade Vem matar logo o desejo Fazer só aquele filho de verdade Vem matar logo o desejo Quando eu te vejo Matou a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meio Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meio Alguém me fez Desacredita que ainda existe amor E no meu coração me zoe, me zoe É por isso que estou assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é um risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Não tô duvidando de você Se for amor vai entender Se for pra dar certo o tempo vai dizer Se ainda existe amor Se for amor Você vai enxergar O meu coração curar Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Alguém me fez Desacredita que ainda existe amor E no meu coração bisou, bisou E é por isso que estou as que ir Sem esperar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é um risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu tô duvidando de você Se for amor vai entender Se for pra dar certo o tempo vai dizer Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Você tá achando que eu sou chiclete Partiga agora e depois esquece Que tu não me merece E tu não me merece Mas o jogo virou Vou reverter nessa situação Quem mandou escolher a paz e o baridão Eu tô chegando Prepara seu coração Ou se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Se tá achando que eu sou chiclete Me usa agora e depois esquece Ai tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo essa situação Quem mandou escolher a paz e o baridão Eu tô chegando Prepara seu coração Ou se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Ou se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Olha seu Rafael Flutuante Você lutou Na fé dourada O pastorou O nome da música é Volta, rapariga Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil Pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei num golpe dessa mulher Eu sei que poderia tirar lá do cabalé A tula é até gostosa Ela é hipótese Ela vem me seduzindo Rebola Senta por pai Ela é envolvente Seduzende A pegada é diferente Fecha até com a tua mente Com ela A chapa é quente Volta, rapariga Volta, rapariga Sem você tá complicada Tá difícil demais Tá que saudade Daquela tua Sentada Por pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deviro Fico louco Você desce Me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa É gostosa demais Volta, rapariga Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você dar e fiz Pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei num golpe dessa mulher Pensei que poderia tirar lá do cabalé A mulher é até gostosa Ela é profissão demais Ela vem me seduzindo Rebola Senta por pai Ela é envolvente Seduzente A pegada é diferente Fecha até com a tua mente Com ela A chapa é quente Volta, rapariga Sem você tá complicada Tá difícil demais Ai, que saudade Daquela tua Sentada Por pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deviro Fico louco Você desce Me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa É gostosa demais Volta, rapariga Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto